Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos, do Desaniversários. E eu sou a Deza. E hoje? Hoje é que dia, Deza? Não sei. É, tá bom. Eu vou explicar pra vocês. É que a gente sempre grava antes, né? Mas esse vídeo, Deza, vai sair no dia das crianças, dia 12 de outubro. É mesmo. Que, inclusive, é aniversário da nossa avó. É. Feliz aniversário, vó! Beijo, vó! E hoje, então, eu vou responder uma tag especial pra vocês que se chama tag brincadeira de criança. Mas calma, não tem nada a ver com a série Round 6, que também tem brincadeira de criança, mas de um jeito que não é nada pra criança, né? Hoje, realmente, são perguntinhas que lembram as nossas brincadeiras de infância. Legal! Será que a Deza conhece todas? Todas! Eu amo brincar, né, Ju? Adoro! Vamos conferir, então, depois da vinheta. Teremos aí várias dicas de livros pra vocês. E também algumas brincadeirinhas de criança. Legal! Já, já, a gente volta. Bom, guys, vamos começar, então. Eu terei aí algumas perguntinhas. E vou indicar alguns livros. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Comprando por esses links, vocês me ajudam com uma pequena comissão. E... Vai lá, Deza, continua. Não posso, Ju! Já tô brincando de estátua! Ai, gente, ela é muito engraçada. Não era pra brincar? Não? Ainda não. Ah, tá bom. O que que acontece, então? A pessoa compra pelo meu link, eu recebo uma pequena comissão e... E você não paga mais nada por isso. Viu? Não vai pagar nada a mais. Por isso, então, não esquece e adquira os livros pelo meu link. Não esquece. Bora lá pra primeira pergunta, então. Amarelinha. Um livro que te levou até o céu. Que pergunta difícil. Adoro amarelinha. Tu gosta de brincar de amarelinha? Adoro. É tão legal quando a gente risca ali com o giz no chão, né? É, eu adoro. A Deza sempre brinca aqui, porque aqui a gente tem uma rampa, daí ela desenha lá a amarelinha e tá sempre brincando. Desenho com o giz. É. Bom, pra essa pergunta, eu escolhi a Segunda Vida de Missy. Deixa eu botar aqui pro lado de cá, porque senão depois ela vê o vídeo e reclama, que eu coloquei o livro na frente dela. Bem na minha frente. A Segunda Vida de Missy vai contar a história da Missy. Já falei dele várias vezes aqui pra vocês, né? A Missy é uma senhora aposentada. Ela já criou os filhos e ela acha que agora ela não tem mais, assim, utilidade pro mundo, que ela não tem mais nada pra acrescentar ao mundo, sabe? Até que ela conhece duas mulheres e uma cachorrinha e aí a visão de vida da Missy vai mudar. Então eu acho que ele é um livro muito fofinho. É um livro, assim, que te dá aquela sensação de paz, sabe? Um livro leve, divertido. Adoro livro com cachorrinhos, Ju. Eu também. Adoro. Eu também amo. Adoro bichinhos, né? É, eu também. Mas eu tenho medo de ler livro com cachorro, sabia? Por quê? Ah, sei lá. Vai que cachorro morre, né? Ah, é. É, eu acho que pode matar o protagonista, pode matar todo mundo, menos cachorro. Ah, pode morrer todo mundo. É. Menos o bichinho. O cachorro não pode, né? Não, não. A Bucica, não. A Bucica. É. Bucica, Ju. Ai, gente, Bucica. É. É com a sua manecinha. Aqui a gente fala Bucica. Bucica é o cachorrinho vira latinha e tem o Guapeca também, né? É. O Guapeca e o Buciquinha. É. O Bucica. Ai, por essa eu não tava esperando. Ah, Ju. A tua é muito engraçada, cara. O Bucica. Sabe quem que fala Bucica? Hã? A avó. A avó fala muito Bucica. Verdade. Vem casa Bucica, né? Ela sempre chama os cachorros de Bucica. A minha avó chama, é. É, é um nome estranho, galera, mas é cachorro. Para os manezinhos aqui, é cachorro vira latinha, né? É. É, Buciquinha. O Buciquinha. Ai, socorro. Eu tenho que ir na fonoaudióloga. Preciso. Ah, eu tenho uma bem boa para te indicar. É. A doutora Jenny Fukuda. É. É, estou comigo na escola, gente boa, ela. É. É, estava de aniversário hoje. Ai, preciso, Ju, porque eu tenho que curar esse meu sotaque. É. Curar o meu sotaque. Terrível. Terrível. É. Não, é tão bonitinho. É. É. Será que os vários me entendem? Eu espero que sim, né? Agora que tu tens um microfone de lapela exclusivo. É. Eu acho que eles devem te entender, sim. Será? Pucica. Ai, vamos para a próxima pergunta? Vamos. Próxima pergunta. Pega, pega. Um livro que foi difícil conseguir para sua estante. Qual que tu achas que foi? Não sei. Sabia que você ia dizer que tu não sabe. Tu nunca sabe nada? Que memória ruim, cara? Que memória ruim. Muito ruim. Na ilha, né? É óbvio. Esse livro, ele não é mais produzido. Eu consegui encontrar... Eita. Consegui encontrá-lo num sebo. Então, com certeza, foi o mais difícil para minha estante. Nossa, eu procurei pela internet. Até que eu encontrei no estante virtual. Na época, também não tinha a Amazon. Hoje, que tem a Amazon. Daí, tem alguns outros vendedores. Que, inclusive, vendem usado lá. Mas, na época, não tinha. Então, assim, foi bem difícil. É. Mas, no sebo, tem, né? É. Então, no estante virtual, lá você encontra vários sebos. Inclusive, eu comprei num sebo aqui de Florianópolis. Ele estava lá no estante virtual. Eu pedi para eles reservarem e fui lá pegar. Legal. Bem legal. Esconde, esconde. Um livro que você emprestou e nunca mais pegou de volta. É. Esse não tem problema. Sabe por quê? Ah. Porque a Ju não empresta. É. Pois é. Não tem problema. Eu não sei. Não. Só na época da escola, né, Ju? Aquele lá, né? É. Do emprestou. O diário de Débora. É. Nunca vou esquecer, gente. Emprestei o diário de Débora. Porque, assim, minha mãe é maravilhosa, né? Sempre me deu livros, assim. Eu pedia livro. Pega, filha. Então, sempre me incentivou muito, sabe? E aí, minhas amiguinhas não tinham pais, assim, que davam tantos livros para elas. Então, eu emprestava os meus livros. Era sempre eu e a Séfora. É. É. A gente sempre emprestava nossos livros para todo mundo. Só que aí, um deles não voltou. Não. Eu fiquei super triste. Se eu não me engano, me levaram a uma festinha de 15 anos. Hum. Aí, eu esqueci a sacolinha lá e nunca mais voltou. Não. Não aconteceu. Foi algo assim, né? Que bom. E era um livro super legal, porque ele tinha uma capa toda colorida de glitter. Vou deixar aqui em cima para vocês. Ele era muito massa. Hum. Triste. Inclusive, na época, para vocês terem uma ideia, ele era lançado pela Capricho. A Capricho produzia livros também. É. Aham. Então. Tu nem pegou a época da Capricho direito, né? Não. Só na internet. Mas eu sei que tu fala que Capricho é revista, né? É, então. Hoje a Capricho é site, né? Ah, é? Uhum. Tu não acompanha eles? Não. Só a Toda Tim? Não. A Toda Tim também, não? Não, também não. Ai, meu Deus. A agonia está impossível. Ai, Ju. Vamos lá, né? Depois eu quero um público a Toda Tim. Não vou conseguir? Ai, pois é. Não, eu acompanho a Toda Tim, sim. Acompanho tudo. É? É. Ah, então tá bom. Adoro a Toda Tim. É legal, né? É legal. É muito boa. É que eu tinha me esquecido. Ah, entendi. Ah, é. Acompanho. Ai, próxima pergunta. Vamos lá. Pular Corda, um livro que tenha muitos altos e baixos. Adoro Pular Corda. Ai, eu canso. Eu gosto. Virou brincadeira de adulto para emagrecer uma tristeza, menina? Ah, eu gosto. Aproveita que tu gosta. Adoro. Bom, eu escolhi uma curva no tempo. Deixa eu botar para cá, para não ficar na frente do rosto dessa menina. E por que ele é um livro cheio de altos e baixos? Ele vai contar a história de uma personagem que se chama... Como é o nome dela? A Rachel. A Rachel, ela está terminando a escola. E aí, toda a turma sai para comemorar numa lanchonete. E aí, um carro desgovernado vai entrar nessa lanchonete. E ele está prestes a acertar o Rachel. Só que daí, o Jimmy, que é o melhor amigo dela, vai entrar na frente desse carro. E ele vai ser atropelado. Ui! Depois disso, o livro, ele vai se dividir entre duas realidades. Numa das realidades, o Jimmy sobreviveu e deu tudo certo depois do acidente. E na outra realidade, o Jimmy não sobreviveu. Então, ele é um livro, assim, que realmente tem muitos altos e baixos. Porque, cada capítulo, você vai ter ali uma realidade diferente. Caradinho, Jimmy. Pois é, é triste, né? É. E aí, você fica pensando qual que realmente aconteceu, qual que não aconteceu. Isso, Ju, eu falei bem bonito, disse, Jimmy. Mas é Jimmy. Ah, é? É. Poxa, caprichei. É Jimmy. É Jimmy. É Jimmy. Ah. Pô, não sei nem se é Jimmy, na real. Estou aqui falando do Jimmy e já estou na dúvida se é Jimmy. Acho que é Jimmy. Será? É. Não, é Jimmy. É. Jimmy. Na verdade, ela deve a sua vida ao Jimmy, seu melhor amigo. Hum. Gente, muito bom. E o final, preparem-se. Olha, eu não estava esperando por isso. É. Maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Será que o Jimmy morreu? Será que ele está vivo? Será? O que aconteceu? Não sei. Será que a Rachel morreu? Isso aí eu não li. Elástico. Um livro difícil de ler. Tu já brincou de elástico? Já. Ai, eu sempre fui ruim no elástico. Já brinquei. Eu tenho as pernas curtas, né? Vem, manezinha. Eu tenho as pernas curtas. Meu Deus. E eu que sou manezinha. Ai, é difícil brincar de elástico. Eu tenho que pisar num, pisar no outro. Ai, tem que ser ágil, que é uma coisa que eu também não sou. É, tem que ser ágil. Tem. Mas a Deza tem as pernas fininhas e compridas, né, Deza? Tem, tem. Ai, eu imagino que ela seja boa no elástico. Gosto canicinho. Canicinho. Vamos lá então, galera. O livro que eu achei difícil de ler foi Morte e Vida de Charlie St. Claude, que inclusive virou filme com esse chuchuzinho aqui do Zac Efron. Você gosta do Zac Efron? Mais ou menos. É? Eu gosto dele. Eu achei ele bonitão. E aí, esse livro aqui é muito bom, porque ele vai contar a história do Zac Efron, que é o, deixa eu ver aqui, se ele é o Charlie St. Claude. É, ele é o Charlie. É porque eu não lembro o nome do irmão, mas já vi aqui na sinopse. Vai contar a história do Charlie, que ele é um coveiro. E a história começa, né, enfim, mostrando ele ali. O que é coveiro? É aquele homem que enterra morto lá no cemitério? É. Ah, tá. Ele é coveiro. Ah, tá. E aí, a gente vai descobrir o porquê que ele é coveiro. Ele tinha um irmão, que era o Sam, que era o irmão mais novo. O Sam faleceu, não vou dizer aqui como é que foi, porque isso faz parte, né, da descoberta da trama da história. E aí, todo dia, ele trabalha nesse cemitério, porque no final de tarde, ele encontra com o irmão dele. Então, o irmão dele vem pra conversar com ele e ele joga um beisebol. É bem legal. Só que vai acontecer um negócio que ele não vai conseguir estar presente nesse encontro com o irmão. E aí, ele vai ficar naquela dúvida. Eu encontro meu irmão ou eu vou salvar a vida de outra pessoa? Não vou dizer o que é, gente. Mas é muito, muito, muito bom. Só que é um livro bem difícil de ler, porque você vai ficar assim, pensando o que que eu faria? O que que ele vai fazer? É muito bom. Eu ainda não sei se tem disponível edição física, mas provavelmente o e-book já vai estar disponível. No entanto, também super recomendo pra vocês assistirem ao filme. Bom pra caramba. É. Mas prepara lá em cima, tá? Mas é bom. Muito bom. Próxima pergunta. Olha, a brincadeira que eu odiava. Hum? Bobinho. Com essa? Essa não sei. É aquela que fica uma pessoa de cada lado. Ah, lembrei, lembrei. O bobinho no meio e fica jogando a bola. É, é. Mas aqui não era bobinho. É tolo. Tolo? É. Eu lembro de tolo. Tolo? É. Tanso? É. Tancinho? É. Tolinho? Deixa eu tirar um cabelo aqui que tá na minha blusa. Eu acho que era teu, porque era rosa. Será? É, bem possível. Pode ser. Bom, vamos lá então. Bobinho. Um livro que te fez de trouxa. Ah, eu tentei assim pegar uns livros mais diferentes da estande, sabe, Deza? Porque eu normalmente, né, tô sempre mostrando os mesmos aqui, daí eu pensei, ah, vou pegar umas coisas diferentes, né? Mas como um livro pode te fazer de trouxa? Não entendi. Veja bem. Escolhi Cortesã por uma Noite, né, que faz parte da série Os Mistérios de Bow Street. Esse aqui é o primeiro livro da Lisa Clayposs. Por que ele me fez de trouxa? De boba, né? É. É de boba? É. Não, me fez de trouxa. Trouxa? Trouxa. É. Porque esse é um livro que eu achei que tava acontecendo uma coisa, chegou no final, era outro completamente diferente. Ah. Então ele me fez de boba. É, eu criei uma teoria aqui que o nosso concretizou. Ah, deve ser legal então, né? É, bem legal. Esse aqui é um livro bem interessante porque ele é um romance de época, mas que mistura um suspense policial, que é algo que eu nunca tinha visto. Hum. Então eu achei bem interessante. Ele vai contar a história de uma mulher que é encontrada afogada num rio. Aí um policial, que é o Grant, vai encontrá-la e ele vai levá-la pra casa e vai tentar descobrir quem que fez isso com ela. Quando ela acorda, ela não tem mais memória. Ela não sabe o que aconteceu, quem que fez isso com ela e ela não lembra nem do passado dela. Só que ela era uma cortesã no passado. Sabe o que é uma cortesã? Não. Uma cortesã é tipo aquelas personagens que você viu lá na lanterna de Nix. Ah, aquelas moças lá. Aquelas moças, exatamente. A cortesã, ela fica ali com um cara que vai bancar os luxos dela e em troca ela cede a companhia dela pra esse homem. Então, essa é uma cortesã. E ela era uma cortesã, só que ela não lembra. E ela fica horrorizada porque ela... Como assim eu era uma cortesã? Isso não tem nada a ver comigo. Então, você fica assim, o que que tá rolando aqui? Quem que quis matá-la? É muito legal. Afinal, tem um plot twist que eu não imaginava. Foi muito massa e realmente me fez de trouxa. Gostei muito. Legal. Legal, né? Uhum. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Mistérios de Bow Street. São três livros, é uma trilogia, mas não tem sequência. São histórias diferentes. vão contar histórias de personagens diferentes. Então, aqui, o livro já se encerrou. Não é um final aberto, assim, sabe? Ah, legal. Legal. Porque quando tu lê um livro que não acaba, é tão ruim. É chato, né? Rui. É, eu gosto de livro com começo, meio e fim. Também gosto. Vamos pro próxima pergunta? Vamos. Então, bora lá. Queimada, um livro que te atingiu com força. Ah, eu bem pamonha, né? Eu sempre fui pamonha. Então, eu não gostava muito de jogar queimada, não. Eu não lembro de queimada, Su. Queimada é aquele negócio assim, ó. Ela faz dois times e tu vai pegando a bola e vai jogando. Ah, de bater a bola forte no outro. No outro. Ah, é. Se tu for atingido pela bola, tu sai fora. Ah, é. Eu lembro. Nunca gostei disso. Porque sou pamonha, fico roxa com facilidade. Nunca gostei dessa brincadeira. Era só bolada, né, Ju? É, brincadeira ignorante, né? É, é. Ficando bolada nos outros. Não. É, não gosto. Não gosto da minha amarelinha. É. Mas, o livro que eu escolhi, que me atingiu com força, foi Sem Lógica, para o Amor. Inclusive, né, já falei, é da mesma autora de Naília, Tracy Garvis Graves. E por que ele me atingiu com força? Porque ele é um livro que vai contar a história, o romance de uma menina que está no espectro autista. E aí, ele acaba sendo assim, um livro inteiramente morno. Ele é bem tranquilinho, é um livro gostosinho. Você vai, sabe, se apaixonando pelos personagens. Só que aí, chega no final, acontece um negócio que você fica, oh my god. É. Cara, assim, ó. Cristina. Muda completamente o ritmo do livro. Ah. Entendeu? Então, realmente, eu fui atingida com muita força. E é raro eu chorar com o livro, mas com essa aqui... É, Ju. Descorreu uma lágrimazinha. Ui. Muito bom. Muito bom. E fui atingida com muita, muita, muita força. Ah, foi uma flechada. Uma flechada? Foi uma bolada, menina. Uma bolada aqui, ó, no meio da cara. Muito bom, galera. É muito bom mesmo. Última pergunta. Stop. Ai, desculpa. Oi, Ju. No nariz. Eu tava arrumando o cabelo. Nossa. Stop. Um livro que você parou a vida para ler. Bom, um dos últimos livros que eu parei a minha vida para ler foi Desencontros à Beira-Mar, da Dilmancel. Eu já falei várias vezes pra vocês sobre esse livro aqui. Ele vai contar a história de uma mulher que ela encontra com um homem no avião. Eles ali flertam. Lembrei. É, a gente já falou bastante sobre ele, né? Já, já. Só que ele é casado, então cada um segue o seu rumo. Passam-se alguns anos e ela reencontra ele, só que ele está namorando a irmã dela. Ui. Ai, gente, é muito bom porque tem vários personagens e todos os personagens têm destaque, sabe? É muito legal, é muito, muito, muito legal mesmo e eu parei a minha vida para ler esse livro. Eu só queria ler, ler, ler. Ai, não conseguia mais parar. Lê e comer. Comei e lê. Lê e comer. A Deza não conhece dela, sabe que eu amo comer, né, Deza? Conheço. Conheço bem. Eu nem gosto, né, Ju? É, a gente come muito aqui em casa. A minha mãe, gente, vocês não têm noção, ela faz muita comida boa. Daí a gente come muito, né? É. Madrinha arrasa na comida. Arrasa. Madrinha faz com a minha gostosa. Muito. Nossa Senhora, é um negócio assim... Mas é aquilo saudável que a madrinha faz. Nem tudo, né? É, claro que é. É, nem tudo. Claro, tudo bem saudável. Ah, né, Ju? Tu não botou brinquinho hoje? Não. Da chiquete? Não, não deu tempo. Ah, foi corrido, né? Porque eles pararam a obra ali, daí a gente vem correndo, né? A gente comeu tão rápido. A gente tinha uns 11 horas para estar aqui, ó, meio-dia, que é a hora que parar a obra. Aí tem que ser ligeiro, não tem nem que botar brinco. Não deu, né? Não. Mas eu tenho que pedir botar a scrunch da Lady Papoula. É, a scrunch eu botei. Mostra para eles, abaixa a tua cabecinha. Ó, eu também estou com tiarinha da Lady Papoula. Lady Papoula. Arrasa, né? A Isa, arrasa. Adorei. Combinou com a minha blusa. Sim, está toda rosinha. Nariguinho, blusinha. Gostei. Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desejo aí um ótimo feriado para vocês. Hoje também, vamos ver se tu lembra qual é o feriado, porque não é feriado por causa do Dia das Crianças. Nossa Senhora. Isso mesmo. Apertei. Apertou. Desejo aí um ótimo feriado para vocês. Descansem bastante, leiam bastante. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um super beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti